O Blocks Fruits chegou com uma atualização surpresa, que é mais um evento aqui no Blocks Fruits com tempo ilimitado. Não é uma coisa que mudou drasticamente o jogo, mas tá rolando um evento onde você consegue adquirir coisas maravilhosas. Basicamente você consegue adquirindo confetes, pegando baú ou interagindo com NPCs que tenham, no caso, esse chapeuzinho aqui em cima. Então, por exemplo, você pode ver que esse cara aqui tá com o chapeuzinho e se você falar com ele, você vai ganhar confete. Outra maneira também é pegando baús, tá certo? E bom, com essa atualização vieram algumas coisas, vieram alguns itens e principalmente algumas incógnitas pra todo mundo. Uma das mais que deixou o pessoal curioso é que, tipo assim, o Blocks Fruits, ele lança as coisas e ele não conta como, né, pega, senão perde totalmente a graça. Então a gente que é player, a gente precisa tentar encontrar ou tentar de alguma forma descobrir. E bom, uma das coisas que saiu e muita gente tinha dúvida, né, de como pegava, foi esse novo haki, esse haki aqui secreto. E inclusive ele tá aqui, ó, exclusivo da missão. Então assim, pô, todo mundo começou a pensar, pô, uma missão, o que a gente tem que fazer? Foi aí que surgiu a teoria do Jellyman, que seria um NPC que quando o mundo startasse, é... A cada, tipo, o mundo startou, depois de 30 minutos ele poderia aparecer em qualquer lugar do mundo. Se você falasse com ele, você poderia comprar esse haki. Mas eu já adianto pra vocês que essa informação foi fake. Provavelmente foi algum player que pega pra meio que, é, ficar trolando os outros. Eu não sou fã disso, mas, né, as pessoas fazem e eu acho isso totalmente errado. E... mas aí é aquele negócio. A gente fica a tentar entender o que realmente tá acontecendo e a gente surge com essa dúvida. Eu, por exemplo, mesmo pesquisei e tava até, talvez, acreditando que isso fosse verdade. Até porque ninguém se provou que conseguia, é, esse... esse haki. Mas eu tô aqui pra mostrar e ensinar pra vocês como que se pega esse haki. E, cara, uma coisa que eu achei curioso e eu tô achando essa atualização um pouco golpe, tá, esse evento. Porque é o seguinte, esse evento é um evento de comemoração de 10 bilhões de visitas no BloxFruits. Ou seja, 10 bilhões de vezes alguém voltou no BloxFruits. Tipo assim, não é usuários únicos. Tipo, usuário único é quando uma pessoa, tipo, por exemplo, eu, né, entrei. Então, tipo, não tem... não contabiliza se eu entrar de novo. Mas, por exemplo, eu já devo ter entrado no BloxFruits uma mil vezes. Então, tipo assim, já devo ter colaborado aí pra esse número ter chegado nos 10 bilhões. E, então, assim, eles fizeram essa atualização e eu tava pegando confetes. Pegando confete, falei, nossa, mano, eu vou farmar muito confete. Eis que me deparo que eu tenho um limite, né? Se vocês perceberem, eu tenho a quantidade exata de mil confetes. E, se, por exemplo, eu interagir com outro NPC que era pra me dropar alguma quantidade de confete... Deixa eu vir aqui que o outro NPC, ele tá aqui. Por exemplo, o BloxFruits Dealer. Eu vou falar com ele, isso vai aparecer aqui, ó. You have the max amount of confete. Então, tipo assim, tem uma quantidade máxima de pegar confete. Tá, João, ok. Tudo bem que tem uma quantidade máxima. Mas, o que eu achei meio estranho é que o seguinte... Antes de eu mostrar, né? A gente tem que falar. Bom, então aqui a gente tem o Haki, que já a gente foi falar dele. Mas, cara, a Leopard, ela custa R$1.100. E, tipo assim... Tá ligado? Como que eu vou comprar um negócio que é mais caro do que eu posso ter? Bom, aí que entra aquela questão. Será que a gente vai poder... Como eu posso explicar? É... Ai, não sei, mano. Será que a gente, depois que comprar o Haki, vai liberar? Isso sim, tá? Esse aqui é o Haki do armamento, a cor de Haki, que a gente conseguiu comprando, né? Tipo, a gente consegue comprando. Vocês podem ver que tá escrito Limited Color. E, assim, eles já deram um prazo, né? Sobre a questão desse evento. Esse evento vai durar uma semana. Ou seja... Meu filho, esse evento começou... Exatamente quarta-feira, dia 30. Então, vai até quarta-feira, dia 7. Ou seja, se você não pegar isso daqui, meu filho, você vai perder. Então, ó, eu já vou garantir o meu, porque eu já tô com os mil confetes. E vou pegar aqui agora e pronto, mano. Eu peguei a cor Aquamarine, que é essa cor aqui. Caramba, mano, que da hora, véi. Nossa. Pô, achei de oideira, hein? Pera, as outras cores, ela também deixa, tipo, a parte aqui um pouco colorida? Não sei. Mas a gente pegou. Eu vou lá mostrar pra vocês que realmente é, né? Ela não pega de nenhuma missão. Provavelmente, o porquê que tava escrito ali, ó. É... Pego de missão. Porque é um evento, tá? Inclusive, tem até outros itens de evento. Agora vai ter o Natal. E eu tô torcendo pra que não seja o mesmo evento de Natal que eles sempre fazem. Mas, por exemplo, se eu for mostrar pra vocês, essa minha conta, ela tem o chapéu élfico. Que é um item que você conseguia no Natal. E também, a gente tem o gorro do Papai Noel. Que são dois itens que você comprava com o NPC na época do Natal. E nisso, você conseguia comprar com candies, né? Eu não tenho nenhum candy a mais nessa conta. Porque todos esses itens foram resetados na minha conta. Eu não sei porquê. Mas você podia adquirir esses itens por candy. E o mais legal, na minha opinião, é um barco que ele vem, tipo assim, apenas no Natal que ele vinha. Que é o Trenó. Esse barco aqui, ó. Que é muito legal. E é um barco raro. Porque poucas pessoas têm. O mais legal também é que ele toca a música. Tá vendo, ó? Então, tipo assim, mano, é muito da hora. E essas coisas, eu acho muito massa. Por quê? Porque são itens que nunca voltam. Então, tipo assim, por mais que você não vá usar. É, você precisa pegar, tá? Porque, mano, não pegando, pô, você vai perder. Eu só quero ativar o haki aqui. O outro. Pra ver se realmente, né, muda. Ó, é, muda também. Cara, mas é diferente, tá? Poucas pessoas provavelmente vão ter. Porque talvez tem pessoas que não vão conseguir nem entrar no Roblox nesse momento. E, cara, pra você pegar esse haki já é uma complicação, tá certo? Porque as regras aqui do evento é o seguinte. Você só pode pegar 100 confetes a cada hora. Ou seja, agora, pra vocês terem uma noção, é exatamente 3 horas. 3 e 20. Então, eu tenho até as 3 e 59 pra poder pegar 100 confetes. Se eu não pegar até as 3 e 59, as 4 horas vai resetar. E eu vou poder pegar mais 100. Ou seja, eu tenho um limite por hora. Que é, no caso, 100 confetes. Então, eu já tenho até as artimanhas aqui. Os locais que eu vou certinho. Que eu não preciso ficar relogando no servidor, né? Eu tenho o meu servidor aqui. Então, quando eu entro, já tá com todos os baús. Mas eu não preciso necessariamente ficar relogando. Isso aqui já... Esse caminho que eu já faço já é trilhado pra vitória. Então, assim, eu até posso fazer a contabilização dos confetes que eu peguei. Olhando aqui, ó. No meu menu, né? Vai chegar 100 confetes ali, ó. A gente tá escrito menu. Vai chegar 100 confetes aí. Vai ficar tudo sussa. Mas você também pode falar de novo com o NPC ali. Que ele mostra pra você quantos confetes você já pegou. Então, assim, cara. É... É um negócio que você tem que realmente ficar muito tempo no servidor. Porque, tipo assim, pô. Você tem que ficar 10 horas pra pegar, tipo, um haki. É doideira. E agora, eu ainda vou ter que ficar mais 7 horas. No mínimo, 8 horas pra pegar uma outra coisa. Bom, mas eu acredito que tudo vai valer a pena, né? Eu preciso juntar exatamente a quantidade de confetes de novo. E eu vou ficar sempre juntando os confetes pra ver o que vem na loja. Porque a loja pode surpreender, né? A gente ainda tem mais... Até dia 7. Vai que, né? Aparece uma fruta permanente. Eu acho bem difícil disso acontecer, tá? Até porque as frutas permanentes é um jeito que o pessoal do Bloxfruits usa pra ganhar dinheiro. Então, tipo assim, eles não vão dar um item que custa Robux pra ficar de graça, entendeu? Só se fosse algo, tipo, totalmente, né? Porque o pessoal que trabalha com o Bloxfruits, eles vivem do dinheiro do Robux. Então, tipo assim, né? Eles não vão colocar algo que vá custar uma grana pra eles pra poder perder isso daí. Então, é o que eu tô falando. Eu acho bem difícil, mas, né? É bom a gente tentar aproveitar ao máximo esse evento. Porque a gente não sabe quando... E se vai voltar de novo. Eu, particularmente, acho impossível a volta, né? Porque é um evento de comemoração de 10 bilhões de visitas. Eles podem até utilizar essa mecânica parecida pra outros eventos. Porque essa é a primeira vez que aparece um evento desse tipo. De você pegar algo no baú, assim, e tal. De ter o... O NPC pra trocar, não. Porque a gente já, né? Já teve. Mas ele não era tão completo igual é ali. Tipo, com uma HUDzinha. Com o menuzinho pra você escolher o que você quer. Não. Era algo um pouco mais simples. Mas, de qualquer maneira, existia, né? Não deixava de existir. Então, assim... A gente, mais ou menos, já sabe, né? Que pode ser que, a partir de agora, os eventos sejam, assim, um pouco mais complexos. Iguais estão sendo esse daqui. De você ter que, né? E, cara, pra ser bem sincero. É uma jogada bem inteligente da parte deles. Porque eles, basicamente, estão... Estão fazendo as pessoas ficarem mais tempo no jogo. Porque... Se é uma pessoa que não... Tipo, assim, imagina. Oxi. O ball não quer vir pra mim? Uai? Oxi. Oxi. O que tá acontecendo comigo? Ah, essa é nova. Eu acho que eu tinha bugado ali. Cara, eu reloguei. Será que... Ah, a gente consegue pegar confete aqui de novo. Então, tá sussurro. Bom, mas é algo que eu falo pra você, cara. Por mais que você não tenha gostado da cor do Haki, é algo que provavelmente não vai voltar, né? Cara, eu acho bem injusto eles ficarem fazendo, tipo, o evento e ficar voltando os itens. Obviamente que eu fiquei feliz no evento de Natal ter voltado o Trenó. Mas eu acho, tipo, assim, um pouco... Como eu posso dizer? Meio, tipo, né? Injusto. Porque quando... Eu sou a favor de lançarem novos itens, né? Porque, tipo, assim, eu sei que tem aquele negócio de quem não pegou, não pegou. Mas, cara, aí as coisas param de se tornar exclusivas, sabe? De, tipo, assim, de se tornar tão cobiçada. Porque, tipo, assim, a pessoa não fica assim... Ah, então se eu não jogar agora, eu tento depois e pego, tá ligado? Tipo, é mais ou menos isso, né? Tipo, se eu não pegar agora, eu tento ano que vem. Então, não tinha que ser assim. Tinha que ter alguma parada diferente. Bom, vamos ver se vai ser o mesmo evento e, obviamente, eu vou vir aqui pra poder falar pra vocês. Mas, cara, nem acredito que eu consegui pegar a cor do haki. Tipo, eu nem imaginava... Na verdade, da verdade, eu imaginava que seria alguma coisa na loja com confete. E, cara, tava certo sobre isso. Mas sabe quando você tá assim, não dá o braço a torcer? Então, eu tava mais ou menos nessa. Mas, no final das contas, deu tudo certo, ó. Eu até acabei de pegar os 100 confetes que eu tinha pra pegar aqui, ó. E vamos ver, ó. Aqui já mostra. E, cara, como é que pega isso daqui agora? Eu não consigo. Não consigo. É 1.100? Qual que é a lógica? Bom, mas agora, pelo menos, eu posso falar que eu tenho o nervo aqui.